Final da tarde de sexta-feira, por volta das 17h, uma colisão entre dois veículos foi registrada. O acidente aconteceu no bairro Santa Teresinha, na rua Genuíno Piacentini, em Pato Branco. Informações dão conta que o condutor da caminhonete Kia acabou perdendo o controle da direção, atingindo este clio que estava estacionado na via. O SAMU chegou a ser acionado, mas ninguém saiu ferido, sendo dispensado o atendimento. A polícia militar esteve no local. A polícia militar esteve no local.